Oh Jureminha, oh Jurema, sua flecha caiu serena, Jurema, dentro desse conga, oh Jurema. Oh Jureminha, oh Jurema, sua flecha caiu serena, Jurema, dentro desse conga. Oh Jureminha, oh Jurema, sua flecha caiu serena, Jurema, dentro desse conga, oh Jurema. Oh Jureminha, oh Jurema, sua flecha caiu serena, Jurema, dentro desse conga. Oh Jureminha, oh Jurema, sua flecha caiu serena, Jurema, sua flecha caiu serena, Jurema, dentro desse conga. Oh Jureminha, oh Jurema, sua genocida caiu serena, Jurema, sua flecha caiu serena, Jurema, sua flecha caiu serena, Jurema. A rainha do bumbar, uê a uê! Que ela é a rainha do bumbar, uê a uê! Uê a uê! Olhe lindo, capacete de ferna. E ela é a rainha do pombar, auê, auê E ela é a rainha do pombar, auê, auê E ela é a rainha do pombar, auê E ela é a rainha do pombar, auê E ela é a rainha do pombar Oi, sarapa, seu sete flechas, ele é o rei das matas Com sua bodosa tira a taramba, sua flecha mata Oi, sarapa, seu sete flechas, ele é o rei das matas Com sua bodosa tira a taramba, sua flecha mata Com seu bodosa tira a taramba Oi, sarapa, seu sete flechas, ele é o rei das matas Com seu bodosa tira a taramba, sua flecha mata Oi, sarapa, seu sete flechas, ele é o rei das matas Com sua bodosa tira a taramba, sua flecha mata Oi, sarapa, seu sete flechas, ele é o rei das matas Com sua bodosa tira a taramba, sua flecha mata Oi, sarapa, seu sete flechas, ele é o rei das matas Com sua bodosa tira a taramba, sua flechas, ele é o rei das matas Com seu bodosa tira a taramba, sua flecha mata Com sua bodosa tira a taramba, sua flecha mata O Tote mora debaixo da gamereira, debaixo da gamereira Não me rompe, mato, não me arranja, todo mundo tira a teima Não me rompe, não me arruma, não me arruma, não me arruma Só não me torne, não me arruma, não me arruma Eu tô com o da matéria, eu sou eu Não me rompe, não me arruma, não me arruma, não me arruma Eu tô com o da matéria, eu sou eu Quem não me conhece, pode me conhecer Quem não me conhece, pode me conhecer Eu sou guerreiro, eu sou cekelo Eu sou guerreiro, eu sou guerreiro Eu sou guerreiro, eu sou guerreiro Quem não me conhece, vai me conheci Onde é o subiô, lá no Maidá 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 Ó, o subi Ô, o subiô Onde é o subiô, lá no Maidá Música 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 Música